É com muita satisfação que eu canto com ele, o Vaqueiro Estranho Eita, coisa boa! Deixa comigo, Tassiana Cristal Se eu falar que eu não tô arrependida, é mentira Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Mas ela não quis ir morar comigo E a gente separado é um castigo Que saudade que eu tô do meu Vaqueiro afamado Que saudade que eu tô da minha pequena dos cabelos cacheado Que saudade que eu tô do meu Vaqueiro afamado Que saudade que eu tô da minha pequena dos cabelos cacheado Se eu falar que eu não tô arrependida, é mentira Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Mas ela não quis ir morar comigo E a gente separado é um castigo Que saudade que eu tô do meu Vaqueiro afamado Que saudade que eu tô da minha pequena dos cabelos cacheado Que saudade que eu tô do meu Vaqueiro afamado Mas que saudade que eu tô da minha pequena dos cabelos cacheado Que saudade que eu tô da minha pequena dos cabelo Que saudade que eu tô do meuha Que saudade que eu tô do meu